Durante os sábados dos meses de fevereiro e março, o Cine Metrópolis recebe o evento Diálogos de Cinema, que reúne curtas, cursos e debates sobre a produção audiovisual do Estado. Vitor Graise, um dos organizadores do Diálogos de Cinema, detalhou a proposta do evento. Bom, uma das principais propostas do evento é criar uma conexão entre a produção cinematográfica de audiovisual do Espírito Santo e a produção de audiovisual do restante do país. Não que elas não dialoem, mas que em muitos momentos elas estão afastadas. Então, a gente vai trazer convidados de fora, passar filmes de outros lugares e filmes produzidos no Espírito Santo na última década. E a partir disso, tentar criar um diálogo e colocar problemas que são comuns a essa produção audiovisual brasileira contemporânea. Então, a gente está focado na formação complementar em audiovisual. A gente está trabalhando com a produção executiva, com a assistente de direção, com o som no audiovisual. A produção de finalização, a direção de arte e a finalização. E a partir desses cursos, a gente pensa em uma programação de curtas que dialoga diretamente com esses temas, que são muitas vezes departamentos, que a gente chama assim, dentro de uma produção audiovisual. E esses curtas são seguidos de debates com os convidados, com os realizadores daqui e com os convidados de fora também. Graise também falou sobre a importância desse tipo de evento para a produção audiovisual capixaba. Eu sinto muita falta aqui de a gente ter um diálogo mais próximo entre os realizadores daqui e dos realizadores daqui. E quando eu falo realizadores, não só diretores, mas todo mundo que trabalha na técnica e escreve roteiro, faz fotografia, câmera, som e também dirige. Então, esse diálogo entre os produtores, realizadores capixabas, ou que produzem aqui, e quem produz em outros estados que às vezes têm a mesma realidade de produção que a nossa, mas que estão distantes. E muitas vezes isso acontece em festivais, mostras, ciclos de cinema, exibições de filme, estreias de produções nacionais e tal. Então, criar essa atmosfera de diálogo, de debate, de troca de experiência entre produtores, realizadores, é muito interessante. Então, a gente espera estreitar mesmo esses laços. O primeiro módulo será neste sábado, dia 8 de fevereiro, sobre produção executiva com Úrsula d'Arte. A entrada para a Mostra dos Curtas é livre, e você também poderá acompanhar a transmissão dos cursos ao vivo, realizada pela TV UFIS. Mais informações no site dialogosdecinema.com.br